O Futebol diz que o futebol tem razões que a própria razão desconhece. Até dor de cabeça é boa no futebol. Valdemar está com uma dor de cabeça boa. Vai ter Eduardo Ramos brevemente, vai ter o Cascata, tem também aí o Derlei já pronto. Para jogar com três no meio de campo alguém vai ter que sobrar. Você já está vislumbrando isso e essa dor de cabeça, mesmo sendo contraditória, é boa? É, com certeza. Muito boa. Fico muito satisfeito. Pelo empenho de todos, antes de tudo, o empenho que o Eduardo está tendo esse ano, que está sendo muito melhor ainda do que o ano passado. A mensagem que os jogadores do ano passado estão passando para esses novos baixos. E essa dor de cabeça aí é uma coisa muito gostosa, muito boa. Tomara que todos estejam sempre aptos a entrar no campo. Isso aí vai facilitar bastante o trabalho da gente. Mas o importante de tudo, é também, muito importante, é o jogador de futebol se entender como pessoa e aceitar estar participando de um grupo de futebol, de uma equipe, e não de um time só. Então isso aí vai nos facilitar muito, a partir do momento que todos estejam bem e conscientes dessa possibilidade que você me coloca para eles. Que já não volta, está definido, já o Cruzeiro negociou o jogador. E você, evidentemente, vai querer peça de reposição. Eu não acredito ainda não. Pelo menos ele ainda não falou comigo. Mas mentira. Eu estou acreditando na possibilidade da diretoria do Náutico ainda tentar de alguma forma. Mas aí eu não estou sabendo, não sei ainda se já houve esse acerto. Se tiver acontecido, ele é perecedor. Não é à toa que ele foi o artilheiro no Campeonato Brasileiro. Tomara que ele seja feliz de qualquer forma. Isso é o que eu desejo a todos. Pronto? Obrigada. Só uma pergunta. Você fez um regenerativo com os jogadores que jogaram. Hoje fez um aquecimento um pouquinho mais puxado, mas deu um recreativo ali, dois toques ali com os jogadores. Você já está sentindo, assim, nesse início de temporada, um calendário apertado, ter jogo no meio da semana. Isso já é uma dificuldade que já começa a aparecer para você? É uma grande dificuldade. Mas é por isso que a gente treina todos os dias da forma que a gente tem treinado. De ontem, de hoje, conforme você falou. Com muita intensidade e um volume também satisfatório, principalmente para aqueles que não participaram da partida de domingo. Esses jogadores têm que estar bastante trabalhados e prontos para o momento que nós tivermos a necessidade de utilizá-los, que eles estejam aptos a tomar a posição de um ou de outro jogador e que nunca deixem a desejar. Obrigado.